E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, fazendo mais um vídeo de GBU-24 para o F-18. O título diz aí, JTAC, se não me engano vai ser JTAC GBU-24, ainda não sei. Esse vídeo, a princípio, ele está sendo gravado como o último dessa série que eu coloquei aqui, só que eu estava vendo os outros vídeos e achei que não está no final, e sim mais ou menos no meio. Então, se eu não falar alguma coisa no vídeo anterior ou posterior que dá alguma coisa a não entender, é por isso. Esse vídeo, na sequência, ele seria o último, mas eu mudei, ele vai mudar de posição. Vamos fazer um lançamento aqui da GBU-24 usando o JTAC. E acredita, eu voltei para o mapa da Síria, eu achei que nem eu conseguia usar esse mapa para isso aqui não. A coisa aqui é assim, pessoal, eu tentei configurar o JTAC para fazer o lançamento no modo TP, pré-planejamento. Até que eu coloquei uns radars aqui para ver se eles ajudavam nisso, mas não funcionou não. Então, o JTAC não está cooperando. Eu sempre digo que o JTAC aqui no DCS, ele é muito mal aproveitado, né? Os caras podiam dar uma mãozinha para ele. Por isso, eu fiz uma missão rapidinha aqui. Eu configurei como invisível, então o pessoal de terra não vai ver ele. Ele está como imortal, se atirar nele ele não vai morrer, mas se ele está invisível é a mesma coisa, né? O nome dele é DOGE, a frequência do rádio dele é 133 e aqui que mora a cereja do bolo. Aqui era para ter mais opção, mas eu deixei só o básico mesmo. O armamento vai ser, ele vai pedir para automático, como eu voltei a GBU-24, então ele vai escolher. A marcação será por fumaça. Eu fiz um teste sem fumaça, que é não marca, né? E ele não falou nada. No automático, ele vai escolher os sensores que eu tenho. IR-Point não é bom. Laser não adianta, porque eu estou levando o laser. E o WP com laser também não funcionou do jeito que eu queria. O que funcionou mais ou menos foi o WP com fumaça. É aquele negócio, soltei a bomba, acertou o alvo e ele não falou nada. Falei, deixa para lá. Então, praticamente, eu vou só mostrar aqui para vocês verem como é que ele está funcionando. É como eu sempre digo, o JTAC aqui é muito mal aproveitado. Ele devia usar ele mais. Mas, bora lá. Vamos carregar a missão aqui. Só fazer um resuminho aqui. Eu voltei de decolar, ficar parado nessa área aqui. Pegar as coordenadas do alvo. Ah, é. Eu voltei de criar um Waypoint. Voltei de criar um Waypoint para as coordenadas que o JTAC vai passar. Porque o nosso Waypoint de navegação não está na área do JTAC. Era para ser um ataque direto, mas vai ser uma coisa mista, né? Eu queria que ele dê essa opção de um ataque pré-planejado. Quando você tende a se aproximar por um determinado ângulo. Mas, não achei opções aqui. Vou, mais tarde, dar uma olhada. Se der, eu coloco o do vídeo. Caso contrário, é esse aqui que vai ser. JTAC com o GBU 24 para o FA18C Hornet. É, eu já estou narrando um E aí. Vou só decolar. Espera aí. Beleza, beleza. Só configurar uns negócios rapidinho aqui. Onde está você? Me usei ponte de navegação, né? Eu vou aproveitar o Waypoint 2. E vou alterar ele para ficar lá onde o JTAC vai travar o alvo para mim. Vou mostrar para vocês aí. Apesar de a maioria de vocês já deve estar sabendo, né? Mas nunca é mal ensinar alguma coisinha. Ok, deixa eu ver. Flap, rádio, beleza. Bomba está ali, as duas de criança. Let's fly, let's fly. Vamos voar, vamos voar. Let's fly. GBU 24, FA18C Hornet. Vamos usar o JTAC. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Vamos virar aqui para a nossa esquerda. Vamos ficar ali. Espera aí. Eu quero queimar dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Espera aí. Só subir rapidinho aqui, porque eu vou dar uma cortada no vídeo. Espera aí. Enquanto isso, eu vou desligar isso aqui. Esse aqui sobe, esse aqui sobe. Beleza, 5 mil pés. 6, beleza, beleza. Muita calma nessa hora. Espera aí. Só deixar a criança parada aqui. Para aí, para aí. 80, 90, um pouquinho mais. Beleza. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar as informações que eu preciso aqui com o JTAC. Até chegar lá no álbum, eu vou ter de dar uma cortada no vídeo. Espera aí. Vou ter de pegar as informações com o JTAC. Opa. Frequência. O que eu coloquei? Rádio 2. Frequência 20. 20. 1, 3, 3. Espera aí. Deixa eu mostrar aí lá. Opa, não sei não. Isso aqui é o alvo. É um bunker. Ah, esses mancebos aqui é os caras que vai achar que vai me incomodar. Isso aqui é o JTAC. Opa. Vai, mouse. Vai. Olha lá. Ele está com linha direta para o alvo lá. Mas aqui é como se ele estivesse camuflado, né? Do jeito que eu mostrei lá no editor. É por isso que eu falo. O pessoal devia dar mais vida a esse JTAC. Sem ele, o A10 não é nada, filho. Bora lá. Ele está um pouquinho longe, né? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ixi. Um pouquinho não. Está bem longe, né? Cadê? Cadê? Opa, né? Você não. Está 55 milhas. Não é tão longe assim, não. Então o rádio vai dar uma chiadinha, acredito eu. Espera aí. Só tirar isso aqui. Espera aí, filho. Que pressa é essa? Bora lá. Tem muitos serviços para fazer. Deixa eu... Eu vou configurar todo o sistema aqui. Quando eu estiver indo para o alvo, eu dou uma cortadinha, pessoal. Espera aí. Que eu preciso falar com o JTAC. Preciso pegar umas informações com ele. Vamos colocar um tempo máximo. Badger, 1, 1. This is Ford, 1, 1, 1. Ali é o relatório que eu estou passando para ele. Onde é a minha altitude, o armamento que eu tenho e o tempo que eu tenho disponível para ele. Bora lá. Ele demora a responder mesmo, pessoal. Esse cara é lerdo que dói. Está vendo o chiado no rádio? Isso é por causa da distância. É, vai ser tipo 2. Opa, 9 linhas. Dá até para travar com o laser. Só que eu não estou... Eu tenho o pod aqui, então eu não preciso de laser, né? Quer ver? Eu estou carregando o pod aqui, então a última coisa que eu preciso é de laser. Bora lá. Aí eu respondo para ele. Ready to copy? Beleza. As informações que eu preciso aqui, ó. Elevação do alvo. 3 mil pés. Qual é o nosso alvo? É o bunker? Qual as coordenadas? BS 999472. Marca WP, ou seja, fumaça zero. Ou seja, vai marcar bem pertinho do cara, né? Ele está dizendo que tem um amigo nosso a 450 metros do alvo. A sul do oeste. E eu devo me aproximar pelo oeste. Beleza, hein? Se eu errei no inglês, vocês dão uma força aí, pessoal. Vamos terminar aqui. Espera aí, já vou aproveitar e falar aqui. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo como o terceiro. Eu acho que vai virar uma bagunça lá, mas bora lá. Esse aqui vai ser o terceiro vídeo. Aí eu respondo pra ele. Falei que ele é meio lerdo. Aí você repete. Essa informação, parece que ele está falando que tem um SA-8 a sudoeste a 7 milhas náuticas. Na verdade, ele está dizendo 2, né? É isso mesmo? Não, requer GBU-24 e 2 SA-8 a sudoeste a 7 milhas náuticas. Deve ser isso. Opa! Beleza, o que é mais? 9 linhas. Olha lá, as informações que eu estou falando pra ele. Eu vou ter que lançar o meu waypoint a 3 mil pés naquelas coordenadas lá. 9, 9, 9, 9, 4, 7, 2. Beleza. A próxima vez, quando eu estiver próximo do alvo, ele vai falar que vai marcar com fumaça. Nessa hora, eu vou ter de ser rápido, então por isso eu já vou adiantar lá. É por isso que eu falei que nessa hora o rádio não ficou claro. Ele marcou com fumaça, eu já estava em cima do alvo e tenho de lançar as bombas. E quando a bomba estava caindo, eu estou falando, ó, já estou indo. Mas na verdade a bomba já está caindo. A bomba acertou o alvo e ele ficou calado. E foi isso que a missão acabou. Então, acompanhei. Ele já me deu as coordenadas. Deixa eu só... Ah é, como é que cria as coordenadas? Bora lá. O que é que eu preciso aqui? Deixa eu ir ligando umas coisas aqui pra ganhar tempo. Eu ganhar tempo? Eu vou tentar dar uma cortada no vídeo, né? Pera aí. Vamos ligar o laser. Free... Bebe, bebe, bebe. Ele vai carregar aqui. Precisa de alguns minutos. Eu vou usar essa tela aqui. Vamos usar isso aqui. O HSI aqui. Beleza. Problema não. Vamos em data. Beleza. E eu vou precisar da UFC. Vamos apertar em grid. Ahá. Tem uma nova função no DCS aqui. Ó, eu dei sorte aqui, ó. Tá vendo essa grade aqui? É aquela das coordenadas que ele passou. Dependendo da posição que você tá, você tem de movimentar o TDC pra esquerda, pra direita, pra... Opa, desculpa aí. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra achar essas letras aqui. As duas primeiras letras que ele passou. BS 999472. Então, nós colocamos o sensor aqui e dá um TMS. Até ele marcar lá, ó. Marcou! Você vem pra tela aqui e vai colocar as coordenadas de número que ele falou. E aqui vai alterar. Ó, agora lembre-se bem. Eu quero alterar o Waypoint 2, que já tá selecionado. Então, grid já tá selecionado. Vamos colocar 999472. Você pode cancelar aqui e dá Enter. Ele vai alterar aqui, ó. Copiou, Faria? Olha lá, o Waypoint vai direitinho pras coordenadas que ele falou. Só que eu tenho que colocar altitude. É, o DC essa aqui é complicado. É, ele falou em PES. Então, vamos colocar em PES. 3.000. Beleza. O sensor vai pra aquelas coordenadas e vai direto lá pro solo. Copiou, Faria? Vamos voltar a tela aqui. Ah, ele já carregou aqui. Beleza. E aqui? Como é eu que vou ter de marcar o alvo, apesar dele falar que vai ter de marcar com fumaça. E ele disse que tem uns... Tem uns SAM lá. Deixa eu ver o que é que tem na área ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos reduzir isso aqui. Ah, olha lá. Tem um SAM ali. Deixa eu ver aqui. Esse 2 aqui é o Waypoint. Então, tem uns SA8 lá mesmo, como ele falou, né? Certinho. Vou ter de aproximar pelo oeste. Não vai ser exatamente isso que eu vou fazer, não. Mas, vou tentar chegar próximo. Vamos tentar de configurar aqui. Vamos configurar o código laser. Código. É eu que vou ter de marcar o alvo com o meu TGP, né? Enter. Salvei. Vou te levar só duas dessa vez. Pra ganhar tempo. Beleza. UFC. Eu vou lançar duas. Eu vou lançar essas bombas no modo direto... No modo... Linha direta, pessoal. Eu queria lançar no modo pré-planejado. Mas, o JTS não está ajudando, não. Eu vou terminar essa configuração quando eu estiver lá próximo do alvo. Vamos subir ali. Como eu vou ter de me aproximar pelo oeste aqui, eu vou ter de navegar até aqui. Desculpa aí. Então, essa parte eu vou ter de cortar. Por isso, acompanhe aí. Vou cortar, não. Vou colocar na edição rolediana aqui. Vou colocar um acelerador aqui. Já, já eu volto, pessoal. Ok, ok. Vou continuar o vídeo aqui, pessoal. Depois dessa cortada aí. Vamos lançar o nosso TGP pra lá. Vamos colocar o sensor lá no solo. Olha lá. Marcou, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Já tá lá. Vamos ligar isso aqui. E já vamos dar um zoom aqui. Pra facilitar a nossa vida. Ah, não sei o que é, fi. O sensor aqui no mancha aqui não tá funcionando na direita. Vai. Vai que você consegue. Agora tá. Oxê. Vamos deixar ele mais ou menos aqui, ó. Antes de travar. Só diminuir isso aqui. Vamos colocar no modo linha direta. S. 1, 2. Beleza. Configurado. Vamos continuar o rádio? Não. Só tirar isso aqui porque ele vai me atrapalhar. Eu preciso de um zoom aqui. Ok. Bora lá. Virando. Estamos a dois minutos de lançar a bomba. Só ligar o piloto automático aqui pra nada me atrapalhar. Ver se eu consigo fazer esse trem bonito. Só terminar de travar o alvo ali. Beleza. Já, já ele muda esse rádio aqui. Deixa eu ver se ele fala em contato. Nada. É. Descer essa, né, filho? Falou que a comunicação aqui é complicada, filho. Nada. A bomba tá quase na hora de descer e nada lá do rádio, ó. Deixar desligada ali. A princípio, ele vai marcar com fumaça. Olha lá, a bomba quase descendo e nada. 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 Finalmente, hein? Finalmente, hein? Finalmente, né, filho? Agora sim. Eu achei que não ia funcionar, não. Vai, desce. Sensor desce, senão a bomba cai. Vai, filho. Trava. Bomba descendo. Quase que eu não consegui, filho. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa depois que a bomba cair. Olha lá, a fumaça. Fumaça. O que é isso? Errei? Errei? Não acredito, filho. Errei a bomba, filho. Ah. Aleluia. Eu achei que ia errar a bomba, filho. Olha lá. O JTAC não falou nada. Alvo destruído, todo destruído. Ei, JTAC. Olha lá. Ah, ele que tá atirando. Eu não sei porquê, filho. Por que que esse cara tava atirando? Ai, ai, ai. Esqueci de colocar ele pra não atirar, filho. Tem isso também, pessoal. É possível fazer isso. Eu não sei porquê que ele tava atirando, filho. E ele não falou nada. O alvo foi destruído. Ei, Goiás. Mas o objetivo do vídeo era esse. Mostrar como você coloca as coordenadas. Quando o JTAC te der... Te der coordenadas pro alvo. Deu pra pegar aí, pessoal? Agora é voltar pra casa. Eu falei que ia colocar esse vídeo no terceiro. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Se bem que agora eu me arrependi, filho. O JTAC não fez tudo que eu queria que ele fizesse. Esse caboclo aqui é complicado, filho. Olha lá. O alvo tá destruído. As coordenadas que ele passou tá certinho. O problema é a marcação dele. Com fumaça eu não gostei. Laser não pode. Porque eu tô carregando o pode. E nem precisa, né? Pra que ele vai marcar com o laser se eu tenho o pode aqui? Eu só preciso localizar o alvo. O alvo já deu as coordenadas. É isso que eu queria colocar em questão aqui, né? Se eu tô carregando o pode, eu não vou colocar ele pra marcar com o laser, né? Mas espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Fui. Não esquece, não. Tem mais vídeo aí. E aí Não esquece, não esquece, não esquece. Não esquece, não esquece.